Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, um fone branco e aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E a gente está com o intérprete aqui hoje, o Jônatas. Vamos lá iniciar nossa aula de número 21 do nono ano, vou colocar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos e vamos iniciar agora a nossa aula de número 21 do nono ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, fico muito feliz em tê-los aqui. E antes da gente começar o assunto dessa semana, conversar sobre o assunto dessa semana, na verdade, eu quero relembrar com vocês o que foi que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente falou sobre as propriedades da matéria, a massa, o volume e a densidade principalmente. A gente viu que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E quando a gente fala de massa, a gente está falando da quantidade de matéria que um corpo ou um objeto possui. E de uma forma mais prática, para a gente entender o que é massa, a gente costuma dizer que massa é aquele peso que aparece na balança. Só que, claro, é importante a gente lembrar que o peso é influenciado também pela força da gravidade. Então, o númerozinho que aparece lá na balança é resultado da nossa quantidade de massa, mais a influência da força da gravidade sobre ele. E aquela coisa, né, também que a gente falou, o que é que, qual é a propriedade, quais são as propriedades da matéria? A gente viu que tem as propriedades que são gerais e as propriedades que são específicas. E uma das propriedades gerais da matéria é a impenetrabilidade, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu dei até alguns exemplos para vocês falando sobre um copo de água cheio, que a gente vai lá e coloca um objeto dentro. Então, quando o copo, ele está cheio de verdade, até a borda, e a gente coloca qualquer coisa dentro dele, ele vai transbordar. E ele vai transbordar por quê? Porque agora tem o volume ocupado pela água, mais o volume que é ocupado pelo outro objeto. Então, isso é uma das evidências de que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. E a gente viu, né? Ah, então, já que a gente já sabe que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, vamos pensar, então, o que é matéria e o que não é matéria. Então, o que é matéria? Eu que estou aqui, você que está aí do outro lado, esse computador que a gente está usando para se falar, é a mesa que está aqui na minha frente, a cadeira que eu estou sentada, tudo isso são exemplos de matérias, porque a gente consegue pesar essas coisas, medir a quantidade de massa que elas têm. E coisas que não são matéria, a gente tem esses exemplos aí, a luz, o som e a internet, que são coisas que a gente não consegue mensurar a quantidade de matéria que elas têm e nem consegue também saber qual é o espaço que elas ocupam de fato. E, como a gente já viu, nessas matérias apresentam propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas que vão se repetir em todas as matérias, né? Quer dizer, não necessariamente se repetir em todas as matérias, mas elas vão estar presentes em todas as matérias, como é o caso da massa, do volume e da impenetrabilidade. E as propriedades que a gente chama de específicas são aquelas que, como o nome já está dizendo, são específicas daquela matéria, elas não se repetem entre elas. E a gente tem como exemplo a densidade e o ponto de ebulição aqui. E hoje, sobre o que é que nós vamos falar? Quem está mais antenado aí do outro lado já viu, que no primeiro slide eu coloquei, né? Qual é o conteúdo dessa aula de hoje. E o assunto dessa aula de hoje é estados físicos da matéria e mudanças de estado físico da matéria. Vamos lá, então. Eu tenho certeza que vocês aí do outro lado já devem ter escutado falar várias vezes sobre isso, né? Sobre os estados da matéria. Então, a gente diz que esses estados fundamentais da matéria são três. É o sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados, eles se diferenciam, a gente consegue diferenciar esses estados entre si pelo arranjo que os seus átomos fazem, né? Pela organização que esses átomos que formam a matéria fazem. Como assim? Toda matéria, ela é formada por átomos. A gente já viu na semana passada isso. E conforme esses átomos vão se organizando naquela matéria, a gente determina se ela vai estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Tá aqui uma imagem que eu trouxe pra vocês pra exemplificar isso. A gente tem aqui uma matéria em estado sólido. Olha os átomosinhos que são essas bolinhas aqui que estão representando eles. Quando a matéria, ela tá em estado sólido, os átomos que formam ela estão bem grudadinhos, bem juntinhos uns dos outros, né? Então, eles estão bem grudados mesmo, não tem quase espaço entre eles. E no estado sólido, como esses átomos estão desse jeito, aquela matéria vai ocupar o espaço, né? Vai tomar a forma do recipiente que ela tá. Como assim? Se eu pegar uma garrafa, colocar água dentro e botar no congelador, ela vai congelar e a água que tá lá dentro vai assumir a forma daquela garrafa que eu botei. Se eu botar ela numa panela, vai assumir a forma da panela. Então, a forma vai variar, mas ela depende do recipiente que eu coloquei. Então, no estado sólido, a matéria, ela tem uma forma que a gente chama de fixa. É a forma fixa, ela assume a forma do recipiente onde ela tá. No caso da matéria em estado líquido, a gente tem uns átomos aí das moléculas próximos, mas não estão tão juntinhos como no estado sólido. Eles estão mais ali separados, eles interagem entre si, porque essas moléculas, elas não ficam paradinhas. Elas ficam se movimentando no estado líquido. Elas conseguem interagir entre si, mas elas não estão grudadas. E no estado líquido, a gente não tem mais aquela forma fixa que tinha no estado sólido. Aqui a gente já tem uma forma variável. A gente pode derramar essa água dentro de uma bacia, ela vai ficar de uma outra forma. A gente pode derramar essa água em uma caixa, por exemplo, de madeira, ela vai ter outra forma. Então, no estado líquido, a forma dessa matéria é variável. No estado sólido, a forma é fixa. Agora vamos para o estado gasoso. No estado gasoso, os átomos que vão formar essa substância, essa matéria, eles não estão mais juntinhos. Eles estão separados e a agitação entre essas moléculas é muito forte. Então, elas estão o tempo todo se movimentando no estado gasoso. E elas estão bem distantes umas das outras. Aqui, como vocês podem ver, olha a comparação do estado gasoso, como é que estão organizados os átomos dessas moléculas no estado líquido e no estado sólido. Então, aqui a gente já vê uma grande diferença. E no estado gasoso, essa matéria vai ter forma também variável, assim como no estado líquido. Então, só quem tem forma fixa é o estado sólido, tá? Vamos lá agora. Agora a gente vai ver como é que essas moléculas estão organizadas nos três estágios da matéria. E, para isso, a gente vai usar esse simulador aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vou abrir aqui esse simulador para vocês. E a gente vai conseguir ver esses átomos aí se movimentando. Vamos lá, então, ver como é que essas moléculas estão organizadas nos três estágios da matéria. Vou clicar aqui para vocês verem. Então, O está em inglês, mas eu vou explicando para vocês tudo direitinho. Aqui, a gente consegue alterar a temperatura, porque a temperatura pode ser medida em várias unidades. Mas aqui no Brasil, a gente costuma usar o grau Celsius. Então, eu vou mudar aqui para grau Celsius. Coloquei. Isso quer dizer que, nessa simulação aqui, essa matéria está a menos 259 graus Celsius. Então, qual é o estado que essa matéria vai estar se está em menos 259? Ela está. Olha, as moléculas dos átomos aqui estão... Os átomos que formam as moléculas estão juntinhos aqui, bem grudadinhos. Isso quer dizer o quê? Qual é o estado que os átomos ficam assim grudadinhos? A gente viu que é no estado sólido. No estado sólido, os átomos que formam essas moléculas ficam assim bem juntinhos. E ela tem uma forma que é fixa. Olha como ela está aqui organizadinha de uma forma fixa. E o que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar essa temperatura mais baixa. Vou mexer aqui no controle. Vou deixar essa temperatura mais baixa ainda. Vocês estão vendo lá que a temperatura está ficando cada vez mais baixa. E os átomos estão ficando mais imóveis, mais paradinhos, conforme eu vou aumentando essa temperatura. Diminuindo, na verdade, essa temperatura. Pronto. Coloquei aqui menos 273 graus Celsius. Isso é muito frio. E os átomos pararam de se mexer. Eles estão grudadinhos aqui. O que é que eu posso fazer agora? Vamos ver como é que essa matéria vai ficar se a gente aumentar essa temperatura? Vamos lá. Vou mexer aqui no controle. Vou botar fogo aí para essa temperatura subir. Ó. Continua em estado sólido, mas os átomos estão começando a se reorganizar. Pronto. Nesse estágio aqui, a gente já tem... Ó. Tá em estado gasoso. Ó como os átomos estão distantes e bem... Se movimentando bem agitados aí. Tá tendo muita agitação entre essas moléculas. Isso tá indicando que essa matéria tá no estado gasoso. Aí vocês podem vir perguntar, pró, mas tá em menos 206. E essa é a substância, essa matéria tá em estado gasoso? Sim. Porque aqui ó, é o neônio. Uma substância química que é chamada de neônio. Eu vou mudar para água para vocês verem o que é que acontece. Vou botar aqui na água. Aqui as moléculas de água, ó. Em 156 graus, essas moléculas da água, elas estão bem agitadas. Tá indicando para a gente que tá no estado gasoso. Vou botar mais fogo aqui para vocês verem essas moléculas se agitando. Continua em estado gasoso. O que é que eu posso fazer agora? Vou diminuir um pouquinho essa temperatura. Estão vendo lá? A temperatura tá baixando. As moléculas continuam agitadas, mas elas já estão um pouco menos do que estavam antes. E agora elas começam a se juntar mais um pouquinho. Vou botar mais frio ainda. Deixei aqui ó, em 6 graus. A água em 6 graus. Qual é o estado da matéria que vocês acham que a água tá agora? Os átomos das moléculas continuam se agitando aqui. Estão próximos. Não estão distantes como estavam antes. Isso tá indicando para a gente que nessa condição aqui, nessa temperatura, a matéria encontra-se no estado líquido. Então, tava no estado gasoso antes. As moléculas estavam bem agitadas, bem afastadas umas das outras. Agora a gente tem as moléculas mais próximas aqui. Continuam se agitando, mas elas estão mais próximas. Então, aqui a gente tem o estado líquido. Agora eu vou diminuir essa temperatura mais ainda. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Agora eu tenho menos 210 graus. Os átomos das moléculas pararem de se movimentar tanto. Isso tá indicando que ela agora encontra-se no estado sólido. Onde os átomos têm menos mobilidade. Eles estão mais paradinhos ali. Estão próximos. Estão organizados de uma forma fixa. Não estão mais se movimentando, se agitando como estavam antes. Então, isso tá indicando pra gente que agora eu tenho água no estado sólido. Tá? Então, é isso que a gente consegue usar aqui nesse simulador. Visualizar aqui nesse simulador. E pra gente resumir tudo isso que a gente viu até agora, vamos ver esse vídeo. Smile and Learn Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas pra eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos status da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em três estados. Líquido, como este suco de morango. Sólido, como este picolé. E gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. E o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só! Elas parecem um pouco loucas! Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em três estados. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Tchau! A matéria e esses três estados da matéria são caracterizados pela organização dos átomos, como a gente já tinha conversado antes. Então, agora que a gente já conversou sobre os estados da matéria, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. Então, para a gente testar o que aprendemos até aqui, eu preparei esse quiz para vocês. E vai estar... Esse quiz não, na verdade, é um game. É um joguinho aí para vocês. E ele vai estar na descrição desse vídeo, o link. Vocês vão poder clicar e ter acesso a esse jogo. Vou clicar aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vocês vão colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui rapidinho. E agora é só clicar em começar. Quando vocês clicarem em começar, vão aparecer essas cartas aqui que vão estar dançando. É meio que um jogo da memória. A gente vai ter que encontrar os pares. Vou clicar nesse aqui. Moléculas estão bem juntinhas, interagindo o tempo todo e apresentam forma e volume constantes. Quem é que tem forma e volume constante? Qual é o estado da matéria? Vamos lá, tentar achar. Sólido? Tá certo. Vamos lá. Vamos ver o outro. Moléculas muito afastadas e tem forma variável. Deixa eu ver aqui. Não é o par correspondente. Só que, claro, eu já dei um spoilerzinho aí de um par e eu não quero dar dos outros, né? Eu quero que vocês encontrem os outros dois pares aqui. Então, eu vou fechar o joguinho e vocês fiquem aí do outro lado se divertindo com ele. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do joguinho, tenham gostado do que a gente aprendeu até aqui. Nesse momento, a gente vai parar um pouquinho para tomar água e descansar e daqui a pouco a gente já está de volta. Então, pessoal, eu espero vocês aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.